Arthur, nos fale quatro motivos que são fundamentais sobre o ponto de vista de diversificação global para aquele investidor que está na dúvida se ele faz a diversificação global ou não. Bom, vamos lá, quatro razões. Primeiro, acho que a diversificação de risco soberano, você está exposto a outra economia, a outro país. Segundo, a diversificação setorial, ter exposições a setores que eventualmente a sua economia não é tão proeminente. Terceiro, e tão importante quanto todos os outros, potencial de retorno, que é o que garante, o que motiva alocações. E quarto, acho que a profundidade do mercado, o tamanho de mercado que é super relevante para alocações, pensando em momentos tanto de crise quanto de bonança. Perfeito, vamos entrar em detalhe nesses quatro pontos, nesse episódio. E começa agora o episódio do Offshore Connection, da nossa série sobre importância da diversificação global. Nele, trazemos temas importantes que mostram os motivos da importância da diversificação global. Acompanhe esse episódio especial. Bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Carol Camura, do time de Portfólio Solutions, e estou com o economista do time de Portfólio Solutions, Arthur Mota. Seja bem-vindo, primeira vez aqui. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado. Acho que é super bacana participar dessa série do Offshore Connection, focada em diversificação global. Acho que é um prazer e um tema super relevante para a gente trazer para os investidores, para eles incorporarem no seu dia-a-dia, na sua tomada de decisão. Exatamente. Nesse episódio, né, que a gente está começando, a gente vai falar a importância, né, para aquele investidor que está na dúvida, né, se vai fazer um investimento lá fora, por que fazer, quais são as importâncias. A gente vai tentar trazer aqui, né, os principais pilares que a gente acha, bater uma bola aí para mostrar para os investidores a importância dessa diversificação global, a importância de, né, a relação do risco-retorno, como você melhora, né, dentro de um portfólio. Então, acho que a gente vai passar aí por alguns pontos que são fundamentais para deixar claro aí para os nossos investidores. Então, vamos começar com uma primeira pergunta, Arthur, básica, né? Por que investir lá fora, né? O brasileiro, o investidor brasileiro, ele tem um home bias, não só investidor brasileiro, né? Os investidores, em geral, têm um home bias de investir no país que conhece, nas empresas que conhece, no mercado que conhece. E tem uma, né, uma barreira, né, muitas vezes, ou um desconhecimento, às vezes, de por que investir lá fora. Então, vamos trazer um pouquinho, assim, de informação e de importância, né, fundamentada aqui para esses investidores, assim. Para começar, né, aquela pergunta básica, assim, que você acha que é mais simples. Por que colocar um, por que fazer essa diversificação? Tá. Acho que, para começar a resposta, eu iniciaria falando da razão da diversificação, né? E aí, o global acaba sendo uma segunda derivada até dessa discussão. A diversificação, se a gente for pegar, né, o que, principalmente, quem estuda portfólio médio, e tem uma visão de um prazo um pouco mais estendido, é o que a gente chama de o único almoço grátis que você tem no mercado financeiro. Tem uma frase do Markowitz, né, que é um economista que ganhou Nobel, né, tratando de diversificação. Justamente porque você consegue construir o seu portfólio com ativos que você busca uma certa descorrelação entre elas, entre esses ativos, né. Então, seja um ativo onde, enquanto um está caindo, o outro está subindo, ou enquanto um está subindo, o outro está subindo também, mas por razões diferentes. É uma forma de você criar uma combinação de ativos, né, a gente tenta sempre indicar, né, para as pessoas não pensarem na sua seleção de ativos com caixas separadas, né, só pensando, pô, vou pensar só na renda fixa, depois só pensar no equity, tentar pensar na harmonização disso tudo. Porque essa combinação, né, principalmente de ativos que têm menor correlação ou descorrelação, ela gera, no agregado, né, no lifetime ali do seu investimento, é um risco que eventualmente é menor, né, uma volatilidade menor, então o balanço ali do barco vai ser menor, mas não necessariamente você abre mão de retorno. Porque aí, de novo, é o grande almoço gráfico. Como é que você consegue, na escala de retorno, subir os degraus, sem necessariamente encorrer mais risco? Esse é o grande desafio da formação de portfólio, mesmo dentro do Brasil, né. Como é que você faz isso dentro só de ativos brasileiros, por exemplo? É, até levantar esse ponto, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, porque os ativos brasileiros, né, quando você olha para a classe de ativos, renda fixa, renda variável, né, os principais ativos, quando você olha, a correlação é muito alta, né, então, fala um pouquinho, assim, o que significa isso, né, dentro de um portfólio, e aí quando a gente coloca um ativo que seja, né, global, uma bolsa americana, ali, a gente mostra que a correlação diminui. Ela diminui, é, exatamente esse é o ponto. E, como você comentou, né, a relação, a correlação, né, a covariança entre os ativos domésticos, seja em renda fixa ou no mercado de écris, é muito alta. A gente está falando aí... No Brasil. No Brasil, né, pegar nos últimos dois anos, a correlação da variação, ela é praticamente 0,8, 0,9, né, ou seja, a variação e a direção da variação é igual. E por que isso? Porque em mercados emergentes, o Brasil, naturalmente, é um mercado emergente, o que driva, primeiro, a expectativa de retorno e a tomada de decisão é sempre o risco soberano, que é a forma como os alocadores pensam em mercados emergentes. É o risco país, né, se aquele país tem uma política econômica adequada ou não, como é que está o ciclo econômico, isso é uma coisa muito importante para a formação. Em países mais maduros, obviamente, o risco soberano importa, mas a parte micro, né, a formação das empresas, etc., ela tem também uma participação muito maior. Então, você consegue ter uma descorrelação porque cada empresa lá fora tem a sua própria dinâmica, o seu próprio setor e tem o seu caminho um pouco diferenciado. Aqui no Brasil, as empresas, por mais que tenham os seus setores e os seus problemas diferenciados, você tem um risco que a gente chama de sistêmico, né, e é muito puxado, né, pelo risco soberano, pelo risco nacional, que acaba fazendo com que eles se mexam muito juntos, né. Até a forma como a indústria é construída, né, os alocadores, principalmente fundo de investimento, acabam tendo que tomar algumas decisões que fazem com que os ativos andem junto, mesmo comparando entre classes. Então, a renda fixa é muito correlacionada com o mercado de ECRI. Lá fora, eles têm uma certa descorrelação, um acaba até servindo como hedge para o outro no longo prazo, o que a gente não tem aqui em mercados emergentes, não tem aqui no Brasil. Por isso, como você comentou, quando você coloca um ativo de fora, primeiro, aquele ativo, ele é drivado, né, impactado por, digamos, problemas ou virtudes de outra economia. Então, você já tira esse primeiro risco. Tem outros fatores externos que conheciam. Sejam positivos, mas, obviamente, os negativos a gente acaba olhando também com mais cuidado. E, só por colocar isso, né, a variação diária do seu portfólio muda quando você tem, por exemplo, um ambiente doméstico ruim. Se a gente estivesse em uma crise, alguma coisa nesse sentido, aquele outro ativo vai estar rodando em outra frequência. Então, você sofre menos impacto. A gente está falando aí de correlações, inclusive, negativas ou muito baixas, né. Então, você está falando de uma correlação zero, ou seja, não tem nenhuma relação com o outro, ou, de fato, negativas. Quando um está subindo, o outro está caindo. Então, acho que esse é o principal fator. E, de novo, né, vamos pegar aqui, para ficar mais simples, Estados Unidos e Brasil. A gente sabe que são economias muito diferentes, né. Então, até não só o tamanho da economia, mas a dinâmica, inclusive, setorial, tá. Os Estados Unidos, e até de crescimento, tá. O Brasil, apesar de ser um país emergente, o CAGR, né, o crescimento dos últimos 20 anos, assim, ele é alto, mas, assim, não é nada espetacular comparado a países desenvolvidos, assim, a gente está falando de um número muito próximo de 2%. A economia americana também cresceu, a gente está falando de 2,3 contra 2,1. É muito próximo esse crescimento, até porque o Brasil teve mais crises no meio do caminho, né. Teve dois anos de recessão lá em 15, 16, balança um pouco mais. Então, nem pela via do crescimento, necessariamente, a gente conseguiria explicar. Diferente quando você olha, por exemplo, um país asiático emergente, que tem uma taxa de crescimento muito mais avantajada, né, 5, 6, 7, 8%, aí você conseguiria justificar um pouco mais pela via desse crescimento. Nesse sentido, a gente entende que os Estados Unidos é uma economia pujante, tem um potencial, e não só o crescimento realizado, mas o potencial também é muito alto, tá. Se você pegar o Focus, por exemplo, hoje, a última divulgação de segunda-feira, e olhar lá os números de 25, 26 e 27 de PIB Brasil, normalmente é o período onde o economista que está respondendo o Focus, ele coloca o potencial da economia brasileira, algo próximo de 1,9. O potencial da economia americana de crescimento, segundo as estimativas do próprio CBO, que é o órgão do Senado ali do Congresso, que faz essas estimativas de longo prazo, é 1,8. A gente está falando ali de 10 vezes de diferença. Então, a gente está falando de economias que crescem muito parecidas. Obviamente, o que muda é a composição setorial dessas economias. E aí, os Estados Unidos têm uma participação muito grande de tecnologia, que o Brasil, a gente tem, obviamente, a nossa empresa de tecnologia, o nosso segmento, mas ele é menos proeminente, e está menos na fronteira, no relativo a algumas novas oportunidades. Então, é outra forma também de ver essa diversificação. De ver. A gente tem essa questão do risco-retorno, da correlação dos ativos na composição de um portfólio, que é uma coisa, é um ponto. Aí, pegando esse gancho aí que você está falando, da concentração de tecnologia. Concentração não, né? No Brasil, tem a não concentração de tecnologia. Não tem muito concentração de tecnologia, por exemplo, dentro da Bolsa. A Bolsa Brasileira é muito concentrada em três setores, que são bancos, commodities e utilities. E aí, a Bolsa Brasileira é muito concentrada, e quando você olha, por exemplo, para a Bolsa Americana, você tem uma diversificação enorme de setores, de geografia, porque dentro da Bolsa Americana, você também consegue diversificar em ativos que são globais, não necessariamente só Estados Unidos, mas também que são globais. Então, já é um outro ponto também que é muito interessante para aquele investidor que está na dúvida, né? Ele entra ali e ele vê uma diversificação enorme, um leque de opções para investir, que são muito atrativos e interessantes, né? Perfeito. E vamos pensar, né? Focando aqui no setor de tecnologia, mas tem outros segmentos. O que são mercados emergentes? Você tem mercados emergentes que são economias, como é o caso do Brasil, China, América Latina, e você tem setores que a gente pode chamar de emergentes, que a ideia de emergente, ela traz a ideia que é algo que está surgindo e que vai te trazer um potencial de retorno maior, porque está começando e tem um valor para destravar maior. O segmento de tecnologia é exatamente isso, né? Em 2023, por exemplo, o grande tema do ano é a inteligência artificial, que tem ganhado mais proeminência, e a gente sabe que quem lidera essa fronteira, esse desenvolvimento, são as companhias americanas, por exemplo, seja, e que podem destravar valor, seja no mercado de ecro e até no mercado de bonds, né? Que hoje a gente está convivendo com taxas de juros até mais altas, que antigamente não era uma oportunidade tão evidente como é agora, né? Em dólar, com uma inflação também que roda mais alta. E nesse sentido, é bom a gente fazer algumas comparações, tá? Os Estados Unidos gastam basicamente 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, de uma forma agregada, em tecnologias, tá? A gente está falando de 700 bilhões de dólares. Muita coisa. É muita coisa. O Brasil gasta próximo de 1% e está dando próximo de 37 bi de dólar. Então, olha a diferença de potencial de investimento. Quando a gente olha a performance passada, obviamente, sempre colocando aqui um highlight que não é garantia de retornos futuros, nos últimos 50 anos, né? Então, desde 74, o CAGR, né? O retorno anualizado, né? Do S&P, por exemplo, é de 7,7% em dólar. Uma taxa bem elevada. Se a gente for descendo, digamos assim, na própria escala, desde 2014, né? Próximo aí dos últimos 10 anos, a gente está falando de 12%. Pô, vamos descer um pouco mais a escala. Nos últimos 5 anos, lembrando que 2022 foi um ano difícil por conta do FED. A gente está falando de 9% anualizado. Isso plus a variação do dólar, né? Se você não tiver feito o RED, alguma coisa assim, a gente estiver sentindo, de fato, a variação da moeda, que é um outro tema que a gente pode abordar, o dólar, o real, na verdade, se desvalorizou em relação ao dólar. Uma variação anual, né? Média, né? O CAGR de 9% desde 2012. Então, você está falando aí de um ativo lá fora, passivo, que está dando entre 9% e 12%, dependendo da janela, plus 9% da desvalorização da moeda. Imagina quando você faz uma gestão ativa no meio desse mercado, quanto mais de valor você consegue destravar, com uma coisa que é descorrelacionada com uma economia que é grande e cresce próxima da economia brasileira, que tem um segmento ali cujo a gente não tem exposição e a gente consegue diversificar. Sim, muito mais diversificado. Então, acho que é uma situação que o investidor ganha muito quando ele consegue pensar. E você começou a sua conversa falando do homebuys, né? As pessoas têm um viés a investir na sua própria economia, mas é bom lembrar que a nossa economia tem exposição a produtos americanos. Então, você tem uma Apple, você tem um Netflix, Microsoft, você tem essas empresas que, bem ou mal, às vezes você até consome mais do que empresas brasileiras. Então, não está exatamente tão distante para esse investidor ter a confiança de eventualmente investir nessas companhias ou nesse mercado, para a gente lembrar como tem uma relação. Uma relação, não está tão distante assim. O mercado, a dinâmica é um pouco diferente, o mercado é mais diversificado, mas tem muita informação. A gente também está aqui para trazer informação. Esse é um dos nossos objetivos, trazer informação para vocês, para desmistificar, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? É só entender um pouco a dinâmica e ter essa informação para se sentir confortável para investir. Então, a gente está dando motivos aí, já demos alguns motivos muito interessantes e muito importantes, né? Da relação do risco-retorno, da construção de um portfólio, da diversificação, tanto geográfica, né? Quanto setorial, né? Que aqui no Brasil a gente não tem tanto essa diversificação. Então, você consegue melhorar, né? Também o seu retorno no portfólio. E aí, vamos pegar esse gancho também que você estava falando de dólar, né? Isso é muito importante. Tem sempre aquele investidor, que momento eu invisto, né? Mando dólar, dolarizo minha carteira, mando dinheiro para fora. Esse é market time. É difícil, é muito difícil você saber, né? Quando é o melhor momento. A nossa sugestão é que faça em tranches, faça um dólar médio, quando se sinta confortável, vai mandando aos poucos, vai dolarizando, porque é importante sim ter moeda forte no portfólio. E aí, fala um pouquinho, Arthur, assim, como o dólar até, começando assim, dentro do Brasil, como é que ele influencia até no nosso índice de inflação, por exemplo, e no dia a dia das pessoas. Porque você compra uma passagem aérea que tem um impacto no dólar, você compra o seu telefone, a tecnologia do carro, tem muitos fatores do nosso dia a dia que tem influência do dólar. Então, fala um pouquinho, assim, vamos falar um pouquinho disso. O dólar é uma moeda, obviamente, e uma das funções da moeda é manter o poder de compra, né? Você ter dólar, você garante, também é parte da manutenção do seu poder de compra, como você bem comentou, dada a influência em alimentos, né? O custo de importação de algumas coisas, de bens e serviços que vêm lá de fora. Tecnologia, como eu disse, que a gente importa muito, também tem uma grande influência do dólar. Então, você ter essa moeda por si só já é uma forma de proteger. Como você bem comentou, é natural e acho que é bem genuíno, né? Obviamente, essa dúvida é sobre poxa, será que eu faço agora ou faço depois, dado a dinâmica, né? Ou, eventualmente, a volatilidade que a nossa moeda estiver sofrendo em relação ao dólar. Mas eu acho que eu, pensando mais estruturalmente, principalmente, quem vai mudar o mindset e vai alocar mais lá fora, o dólar costuma ser um pouco seu amigo, digamos assim. Primeiro, eu já dei aqui a estatística de quase 9,5%, mais de 9% de desvalorização do real ou valorização do dólar em relação ao real nos últimos 10 anos. Isso é importantíssimo. Isso é importante, porque é uma tendência que a gente vê de longo prazo. Lembrando que o nosso real tem 30 anos, basicamente, de existência, uma moeda relativamente nova e que ficou livre, na verdade, mais para o final dos anos 90. Isso era um câmbio controlado. Mais do que isso, e até pegando aqui o chapéu do Banco Central, poxa, como é que eu faço uma dinâmica de dólar de longo prazo para tomar essa decisão? Será que o dólar vai para 3% e eu vou eventualmente perder a oportunidade ou já vou estar alocado? O próprio Banco Central tem essa mesma dúvida, porque o dólar faz parte da formação de expectativa de inflação. E o que ele faz, e no médio prazo faz sentido, é uma modalidade, por exemplo, de paridade de poder de compra. Ou seja, o dólar evolui conforme o diferencial de inflação entre economias. Então, como a economia brasileira tem uma inflação maior que a americana, no médio prazo, embora no curto prazo vai variando para cima e para baixo, vai para 4,80, volta para 5,20, etc. No médio e longo prazo, a gente tem a tendência de uma moeda que se desvaloriza. E por que acontece isso? Tem relações econômicas ocorrendo. Por que eu vou exportar ou importar se o meu custo, se o meu concorrente que está em outra moeda está sofrendo uma inflação diferente e um repasso de preço diferente? Vamos supor que os dois preços em dólar têm o mesmo custo, a minha inflação doméstica começa a acelerar muito e eu começo a repassar esse custo e, portanto, o meu preço doméstico começa a subir, mas a moeda não muda. Eu fico menos competitivo do que o meu competidor internacional que não teve essa mesma pressão de custo via inflação. Quem faz o ajuste para eu voltar a ser competitivo pode ser doméstico, mas principalmente a moeda. Então, por isso que a moeda, usualmente, ela vai se desvalorizando em lugares que têm inflações mais altas. Só pegar o caso, por exemplo, da Argentina ou outros companheiros aqui da América do Sul. É uma relação de médio e longo prazo que ela fita bem em todas as economias. Como, de novo, a nossa meta de inflação é mais alta que a americana e a nossa inflação realizada e esperada é mais alta que a americana, no médio prazo, por mais que, de repente, você compre, faça uma alocação global agora e, eventualmente, o dólar se valorize, o real se valorize e você tem, inicialmente, alguma marcação ao mercado, no médio prazo, isso provavelmente vai ser diluído. lembrando que o Brasil tem sempre essa discussão de risco soberano que frequentemente surge sobre o fiscal, etc. Então, o dólar acaba sendo também uma forma de proteção para esses ambientes e a melhor forma de fazer isso, além de ter o dólar, é ter esses ativos globais, dolarizados, etc. Então, é uma situação de ganha-ganha, quase, ter essa exposição fundamentada também por todas essas características macro da dinâmica de moedas. Isso que a gente pontuou aqui. E é muito importante isso também, às vezes, o cliente, o investidor, ele está na dúvida se ele manda o dinheiro para fora e dolariza, mas também existem outras formas, acho que é importante a gente trazer isso aqui também, que, assim, o investidor, não quero mandar o dinheiro lá para fora, não quero abrir uma conta por enquanto que eu não estou confortável, ou já tenho, não quero mandar agora nesse momento. A gente tem ativos aqui, que a gente chama, os feeders locais de fundos que estão lá fora, que o investidor pode acessar com uma estratégia de investimento no exterior, ele com proteção cambial ou sem proteção cambial, então ele consegue colocar um ativo, diversificando globalmente e colocando em real, aí depende se ele vai querer proteção ou não cambial, e ele também consegue fazer essa diversificação sem mandar o dinheiro lá para fora, se é um momento que ele não está confortável ou ainda não quer. Exato. E acho que tem um último ponto também, acho que é sempre importante, e as pessoas às vezes não realizam, que é o tamanho e a profundidade do mercado. Isso faz muita diferença no médio prazo, no curto prazo é muito mais evidente, mas no médio prazo também. O mercado que tem mais profundidade, que tem mais liquidez e tamanho, ele é menos afetado por questões técnicas. Então, se tem uma indústria, por exemplo, pegar aqui o caso do Brasil, que ao longo do tempo, por conta do mercado de renda fixa super atrativo, as pessoas migraram de renda variável para renda fixa. Essa migração fez com que o fluxo, o dinheiro, o estoque e o fluxo migrem para esse outro mercado. Toda a indústria de renda variável, por exemplo, sofreu dificuldades, porque esse dinheiro... Porque aconteceu nos últimos anos. Exato, esse dinheiro foi minguando e você tem que tomar decisões com esse dinheiro que está saindo, principalmente se você é um gestor, que é uma decisão super difícil. E eventualmente você tem que vender ou se desfazer de teses de investimento que eventualmente você gosta, mas que pela definição do fluxo, você tem que vender ou desfazer. E aqueles ativos eles sofrem, mesmo sendo ativos bons, por uma questão técnica de baixa profundidade do mercado, de tamanho de mercado. Lá fora, você tem muito menos isso. Você não consegue sozinho ou um grupo pequeno seja de fundos, mexer completamente em uma ação da Apple, por exemplo, em uma ação até de médio porte. Então, esse fator também mais técnico de fluxo é super relevante. O Brasil depende também de muito fluxo estrangeiro, que é um fluxo que vê o Brasil como sempre um investimento tático. Ele entra e sai de acordo com a nossa economia, com as expectativas e com o que acontece lá fora. Nos Estados Unidos é um pouco mais, não diria que é fixo, mas é um pouco mais consolidado. Você não tem tanto essa entrada e saída tão tática como é o Brasil. Eventualmente, no curto prazo, você pode sofrer porque um investidor estrangeiro eventualmente tirou recursos ou porque uma indústria está tendo que fazer uma movimentação de portfólio que não seria ótima se tivesse liquidez e o que lá fora você reduz. Esse prêmio de liquidez, em termos técnicos, é o nome que a gente dá para o retorno esperado. O retorno esperado brasileiro tem que ser maior porque a gente tem um prêmio de liquidez maior pelo menor tamanho de mercado. Então, quando você aloca mais num mercado robusto como o americano, o próprio europeu também, você reduz essas tripidações de curto e médio prazo por fatores completamente técnicos e você reduzindo isso até o seu comportamento é melhor para o investidor porque você não se assusta ou, enfim, sob pressão você não comete eventualmente um erro. Excelente ponto. Muito bom. Acho que passamos aqui pelos principais pontos para aquele investidor que está na dúvida, invista ou não invista porque colocar um ativo global dentro do portfólio. Acho que trouxemos assim, obrigada por estar aqui. Muito bom trocar essa bola com você e trazer esse conhecimento aqui para os nossos investidores e a importância da diversificação global. Boa, obrigado mais uma vez pelo convite. Fique à vontade para os próximos papos e acho que é uma série super importante para o alocador brasileiro, para o investidor brasileiro e acho que a gente cada vez mais tem tido oportunidades seja de veículos, produtos, acho que tem toda uma intenção de cada vez mais ter essa participação e colher os frutos da diversificação global. Exatamente. Obrigada. E lembrando que o Arthur Mota é o economista que escreve o report Global Outlook que está aqui quando você olhar na descrição do episódio tem um link e se você quiser receber mais informações sobre o cenário global ele é o economista que escreve esse report. Então acessa lá e depois nos conta o que vocês acharam. E obrigado por nos acompanharem até aqui e espero vocês no próximo episódio vamos trazer mais conteúdo e mais temas interessantes mostrando a importância da diversificação global. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. Diversificação Global. Diversificação Global. Diversificação Global.